Oi gente, Roberto Reilo Bíscaro aqui. Augusto Wilson é um dramaturgo fundamental para a dramaturgia contemporânea dos Estados Unidos. Ele já é falecido, mas está tendo um grande movimento para filmar as suas peças, especialmente um ciclo de peças, que são dez peças, o ciclo de Pittsburgh, que tratam sobre racismo. O Oscar que a Viola Davis ganhou, inclusive, foi pela filmagem de uma outra peça. Essa que está na Netflix agora com o título super pomposo de A Voz Suprema do Blues, tem um título original muito mais mundano e divertido, né? Maraine's Black Bottom, traseiro preto da Maraine, que foi uma cantora mesmo de blues, de verdade, lá nos anos 20, 30. Foi uma das primeiras mulheres a gravar, uma das primeiras negras a gravar. E tem umas letras da Mar, que tem até uns toquinhos de lesbianismo, isso para os anos 20, do século 20, era muita coisa. Na versão do filme, a gente vê que ela tem uma namorada lá, que está com ela porque é a única forma de sobreviver, né? Que é um dos temas desse filme, são as diversas formas de sobrevivência que as pessoas acham, encontram em um mundo hostil a elas, no caso aí, os negros. Antes de comentar com mais vagar sobre esse teatro filmado, né? Eu gostei muito, mas ele não se consagra como cinema, vamos dizer assim. Cinema é contar histórias pictoricamente. O diretor desse filme, ele não soube, não pôde ou não quis tirar o aspecto de palco. Então, em todo momento, a gente tem mesmo, parece que você está vendo uma representação no palco. Eu estou acostumado com esse tipo de eu gosto, então, para mim, não fez diferença. Pode ser que quem não goste muito de diálogo, só que as interpretações estão tão boas, e dá um dó, dá uma pena tão grande de ver aquele ator Chadwick Boseman, né? Fazendo o último papel tão bem, né? Fogos de artifício para tudo quanto é lado, mas... Tão bem, e tem uma hora que a personagem dele diz, eu sei o que está vindo para mim, algo assim, e você pensa, puxa, não está vindo mais nada, né? É de cortar o coração. Mas antes disso, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, comentar vídeos, compartilhá-los, é um prazer fazê-los. Então, a história se passa em uma tarde quente, um dia quente, de Chicago. A gente tem que entender o seguinte, pessoal, houve uma migração maciça de negros do sul, onde o racismo era institucionalizado, para o norte, onde ele existia, no filme, inclusive, quando eles vão comprar Coca-Cola, eles entram em uma mercearia que só tem brancos no balcão, não precisa aparecer mais nada, só os olhares são trocados ali, tá? E, claro, numa situação, mesmo que mais liberdade no norte, mas os negros sabiam que os brancos exploravam, sabiam que eles não eram assim tão bem-vindos. Então, é nesse contexto aí que se passa. Essa tarde, esse dia, em um estúdio de gravação, onde músicos e os produtores brancos, quem vai ganhar mais dinheiro com o estudo são os produtores brancos, o empresário da Má é branco, o dono da gravadora é branco, eles estão esperando para gravar algumas canções, esperando a Má chegar. Ela é a superstar, ela é a diva, mas ela age como diva não porque ela seja uma mulher egocêntrica, até é um pouco quando a gente vê as interações dela com o personagem do Boltzmann, mas ela é exigente e insuportável daquele jeito, porque ela sabe que os brancos, na verdade, querem explorá-la. Ela fala lá, eles querem a minha voz, eles não estão nem aí comigo, depois que estiver gravado, eles estão um pouco se ferrando comigo. Então, ela é, faz, tenta fazer... É assim, como que você pode viver em um mundo que te é hostil? Então, se você consegue alguma coisa, o pouquinho de hostilidade que você pode ter, você vai usar. Mas enquanto os músicos estão esperando a Má chegar, a gente conhece o Levy, que é a personagem do Boltzmann, do Chadwick, que é um trompetista e que tem uma... Ele quer inovar na música, e inclusive aí vai ter uma das fricções entre ele e a Má, porque ela é tradicionalista e nepotista, ela quer empregar o sobrinho gado dela, mas, na verdade, ela quer, ela não quer que o novo venha. Ele tem um novo tipo de música e ele é muito um outro tipo de abordagem com relação ao branco. Ele é todo brincalhão, só que tem um ódio muito grande escondido dentro dele, e esse ódio vai aflorar com consequências catastróficas. A advertência às pessoas muito religiosas. Se você não lida bem com blasfêmia, cuidado, né? Tem. Porque a personagem do Chadwick é tão traumatizada que... Então... É, traumatizada, né? Sequelada, que ele não tem muito por que acreditar em Deus, então são várias diatribes. Então, na verdade, o filme é bem assim, diferentes maneiras e diferentes estragos que o racismo causa na psique dos negros. Até, inclusive, por exemplo, na moça que é amante da Má, a gente percebe que ela parece que ela quer ser artista, ela vai lá para o microfone, tenta fazer, e a mulher fala, sai daí, não sei o quê. Porque a maneira como ela tem de sobreviver naquele mundo, que para ela pode ser ainda mais hostil, porque ela é menos do que a Má, menos do que os músicos, talvez, é usando, então, sexualidade, os favores sexuais para conseguir subir. Na verdade, é um mini, é um estúdio sociológico feito em forma de teatro. Então, tem muito, muito, muito diálogo. É muita gente contando história, tá? Então, por isso que eu falei, ele não é uma... E tem muita influência de televisão também, no tipo de filmagem, de closes. Então, não é um filme, assim, cinematograficamente, muito bem realizado. Ele é muito bom de assistir, mas ele é mais teatro filmado do que cinema, que é contar histórias pictoricamente. E não é o que acontece ali. Tem uma cena que é muito simbólica, aquelas coisas bem de filme mainstream mesmo, que tem uma porta fechada, assim, e aí fica meio cego. O que será que é atrás? Quando eles arrombam, é, na verdade, quatro paredes. É aquela história, estamos encurralados. Mas, assim, para quem gosta de fogos de artifício interpretativos, eles estão bem, muito bem, né? A Viola, Davis. Eu acabei gostando mais, na verdade, de todo mundo ali, eu vou ser, acho que, linchado por isso. Do Cutler. Eu não sei o nome do ator, né? Mas tem uma personagem que chama Cutler que está mais... É, mais calmo. Né? Mas, é... Para quem curte... É... E é um ótimo tributo para esse Chadwick, que eu não conhecia, eu não sou fã de série de... Eu conhecia um filme, que eu até... É... Comentei aqui, cujo nome eu esqueci, de Marshall, Marshall. Mas, é... Eu sei que ele ficou famoso por Pantera Negra, né? Mas não é o meu universo, então... Mas, assim, muito potencial esse cara tinha. Valeria só por ele, mas vale pelo conjunto mesmo. É um bom filme. Tchau. Tchau.